Você acha que vai ser a melhor do mundo? Voltei da Irlanda, mana Pro Brasil parar, blogar Eu fiquei chocada, de cara Tinha outro em meu lugar Ele é grande e feio Ele não tem espelho E a lei se não sabe aplicar Então, você acha que vai ser a melhor do mundo? Sou vegana, bilingue, a melhor do mundo Félix vem cá, te ensina Como uma blogueira rebolar Esse aqui, meu lugar Se prepara pra rebolar Foi pra Europa Toca E se toca, fique lá Tu que é baixinha Feinha Aqui agora é o meu lugar Eu sou poderoso Rebolo gostoso E ainda vou viralizar Então, você acha que já é a melhor do mundo? Atuei com o Tony Sou o melhor do mundo Blogs vem cá Vou te ensinar Como um ator Rebola Esse aqui É meu lugar Se prepara pra rebolar Uh, uh Uh, uh Eu vou te ensinar Uh, uh Eu vou rebolar Uh, uh Eu vou te ensinar